Vamos jogar de Billy, você é amassado, vamos? Começamos bem, começamos bem. Bora. Ui! É o Dwight. Ai, Dwight. Caralho, tá dele. Ali ela, né? No caso. Atrás dela. Tá sem câmera? É pra rodar o DBD, mano. Com webcam de killer. Não roda. Não roda, mano. Você tá vendo como roda muito mais liso sem webcam? Acho que é por isso que os caras jogam sem webcam. Ou é falta de autoestima, não sei. Pô. Oi. Jogar de killer é tipo tomar um chute nos ovos, velho. Mais ou menos isso. O player, o player. Se tem um cara aqui, eu vou tirar o cara do gen. Olha ele de novo. Ele aprendeu, boys. Ele aprendeu. Ai, né? Pô, mas ele caiu de novo. Mesmo aprendendo, velho. Olha o player. Ele pensou que eu não era bobo. Eu sou bobo. E aí eu tentei de novo, né, pô? A mesma coisa. Quase bacana. Vai voltar pra... Ah, é porque tem um palace. Nossa, velho. Aí é gosto. Não dá, não dá. Eu vou ter que meter o... É o tunelo. Nossa, encostou no gen. Encostou no gen. Vai derrubar essa palace. Meti o M1, meti o M1. Tô coringa, tô coringa. Olha o homem ali, olha o homem ali. Olha o homem ali, olha o homem ali. Eu vou atrás dele. Ah, jogou bem. Eita, o homem é frio. O homem é frio, boys. Ai, não. Cupim, cupim. Tem DS. Vou esperar dois segundinhos aqui. Oi, amor. Tá valendo quanto? Que delícia. Aí, não. Aí é festa. Aí os caras vão dizer, o Profit com a webcam desligada é poderoso demais, velho. Aí, é louco. Pô, tu vai sobreviver, porque senão... Eu perco o slug aqui, né, velho? Pouquinho de pressão que eu tenho, eu tenho que aproveitar. Olha, eu tenho noção de onde tá todo mundo. E eu vou querer gancho. Dá pra parede, não tem ninguém pra pegar na lanterna. E se curou. Se curou, se curou, Dwight. Cara, vamos dar uma checada aqui, velho? Oi, Dwight. Ai, Dwight. Desculpa, velho. Eu profito sem webcam muito forte, mano. Eu acho que... Esse era o segredo, mano. Dwight in Zone Breakable, né? F, Dwight. Tem DH, não tem? Tem DH. Tem, não. Faltou discórdia pro cara vir derrubar a pallet. Tá bem? Tá felizão? Tamo junto, velho. Tamo junto. Por que o Agitation? Porque eu sou agente do caos, pô. Ah, não, velho. Essa árvore aqui no meio. Árvore não. Esse bagulho no meio, não sei nem... Ah, língua portuguesa é muito difícil, velho. Ai, velho. Ai, mano. Não vai derrubar essa pallet, não, né? Vai pular, não vai? Velho, enxatado. Olha, vacilei, eu vacilei. Ei. Aí, o Pai Fitts tá hardcore. Porra, eu acho que eu nunca acerto essa escova quando eu tô com a webcam ligada, velho. Eu tô cheatado. Mudança de rotas. Olha os dois aqui, bacana. Eu tenho dois caras. E eu tenho três genes. Um cara fazendo todos os genes, velho. Aí ele fez um, ele fez um. É o Milas. Vamos ver pra onde é que ele vai. Pra lá? Chuca. Vem aqui pro seu... Foi... Chamou pro TL? Chamou nada. Chamou... Tem DH. Boa, boa, boa. Eu tive que fazer esse long hit pra abertar o DH mesmo. Não vai meter essa, não. Vou voltar lá. Vê se estão aqui, que eu biquei esse gene há pouco tempo atrás. E aí, bacana. Que, velho? Tu caiu nessa? Arretnon... Demora que só pra che... Ai, tá ali. Tá ali, tá ali. Ai, não pega. Ah, mesmo comentando, ele não pegaria. Valeu, boy. Valeu. Ai, eu acho que ele queria amizade, mas eu tô... Não tô muito amigo, não. Tchau.